Então, gente, vamos lá. Primeiro eu tenho que apresentar pra vocês o que aconteceu, tá? De forma geral. E aí, pra isso, deixa eu pegar um linkzinho bacana pra gente aqui, que vai ser o link da NPR. Tem algumas coisas importantes que eu tenho pra dizer pra vocês aqui da live de hoje. A live de hoje, assim, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente chama de cultura do cancelamento. Só que não é necessariamente sobre o que é essa cultura do cancelamento, teoria sobre isso. Não. O ponto aqui é, a gente vai analisar, em cima de duas situações, uma antiga e uma nova, de que forma a indústria cultural opera do ponto de vista do artista, do ponto de vista dos fãs e do ponto de vista das empresas que fazem a intermediação. Gravadoras, editoras e também editoras de revistas, sites, perfis de redes sociais, por exemplo, que divulgam informações de bandas, etc. Então, quando eu digo que a gente vai discutir esse tema, eu vou trazer esses dois casos, porque eles são um tanto diferentes, mas ainda assim, eu vou trazer esses dois casos, porque nos dois casos, por mais que o cancelamento seja justificável, na minha visão, correto e necessário, o cancelamento é uma cortina de fumaça, de certa forma. Mas não uma cortina de fumaça do artista com a gente ou da gente com o artista. É uma cortina de fumaça da indústria, se blindando da briga. Essa não é uma disputa que tem o artista de um lado e os fãs do outro. Não são só dois lados de uma moeda, é um triângulo, saca? Tem uma terceira parte, só que essa terceira parte, ela é muito pouco discutida, quando acontecem cancelamentos. Os cancelamentos são necessários? Sim, eles são necessários. Mas eles ofuscam a principal parte do problema, que não é nesse... Lógico, a postura do artista é execrável, enfim, mas o principal ponto do problema é a indústria, certo? A indústria é quem dá respaldo, é quem endossa posturas racistas, posturas próximas às posturas dos confederados estadunidenses. Um dos casos que a gente vai falar hoje é o caso do dime bag. E é toda essa indústria que está por trás, que simplesmente não tem nenhum peso de consciência de jogar qualquer pessoa que está sendo alvo de cancelamento debaixo do caminhão, bater as duas mãos e falar fizemos o serviço. Sendo que a indústria não fez nada, e pior, nenhuma das estruturas que existem dentro da indústria foram de fato debatidas. O que foi debatido foi a atitude de uma pessoa, que é singularizada, perto de uma atitude que é da indústria, que a indústria favorece. Tudo bem? É sobre isso. São Paulo tomou o gol. Aê, São... Isso aí. Eu quero me derogar. Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá, Cadê? Certo? Esse cancelamento sequer existe, porque tem uns cancelados que depois de alguns meses já estão de boa. Tem isso também. Tem isso também. Tá? Mas o ponto principal aqui é indústria cultural. A base do meu argumento é, é a indústria cultural que favorece, estimula esse tipo de comportamento. É a indústria cultural que cria relações de poder mesmo, bem verticais, tanto por exemplo, quanto por endosso mesmo. e essas relações que são bem verticais criam pessoas que, se caso a pessoa que tá lá no topo dessa relação vertical for uma pessoa abusiva, esse abuso vai durar muito tempo. E essa pessoa vai ter muito tempo até que isso seja descoberto, até que isso chegue na mídia. Enfim, certo? É importante a gente entender isso. Existe uma intenção da indústria em como operar por trás desse cancelamento. Existe uma vontade da indústria que esse cancelamento, por exemplo, seja ou permeie todo um ramo de comunicação que existe dentro da indústria cultural, que é o ramo da fofoca, da notícia, enfim. Tudo isso é fundamental. Vamos entender o caso. O que aconteceu? O que eu encontrei aqui que tá, tipo, a matéria tá mais sucinta, assim, mais objetiva, um pouquinho mais objetiva, ela tá em inglês. Então, eu vou usar ali o tradutor do Google mesmo, tá? Então, tá traduzido meio que na marra. Então, o que que aconteceu? Existe uma artista que eu, dentro da minha bolha, com a minha cabeça de avestruz, não tinha visto ainda. Eu ainda não tinha visto essa situação. Eu não conhecia a artista, nunca tinha ouvido Liso na minha vida. Então, eu não tô ligado. About The Time tem uma outra música dela também que é bem famosa. Acho que é a música mais ouvida dela no Spotify e tal. E ela é uma artista muito grande, tá? Só pra gente... Só pra eu mostrar pra vocês aqui. Pra vocês sacarem que eu não tô mentindo. E também pra mostrar, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro, até pra galera que talvez vai acompanhar o vídeo disso depois. Quem é Liso? Vamos entender quem é a pessoa, artisticamente falando. Ela é só uma artista que tem 24 milhões de ouvintes mensais. Sim, 24 milhões. Você não ouviu errado. E não é 24 milhões ponto zero. É 24 milhões ponto nove. Se existe margem de erro aqui, ela tem 25 milhões de ouvintes. Ela é gigantesca. Gigantesca. Dentro da indústria, ela é gigantesca. Ela tem números de artistas gigantescos. Gigantescos. Dentro dos trabalhos que ela tem, ela tem quatro discos de estúdio e ela tem uma série de singles. Dentro dos trabalhos que ela tem, ela recebeu Grammy por três deles. E os discos mais famosos dela são esse Special, que é o mais recente, de 2022, e o Cause I Love You. Não sei se vocês já tinham visto essa capa. A capa me lembra. Eu já tinha visto essa capa em algum lugar. E é uma capa bem bacana, inclusive. Cinco Irlandas em número de ouvintes. Só isso. Se a gente for olhar as músicas dela e for pegar ali o número de ouvintes mesmo, nas músicas em si, os números absolutos que ela tem, a gente vai ver que dessas cinco músicas que aqui estão nas populares, que eles colocam, eu acho que ela ama o suco. Nessa lista aqui, vamos só olhar rapidinho, bem básico assim. O número mais baixo dessas dez músicas é 13 milhões. Então assim, produção impecável, puta beat, tá ligado? Mas o ponto não é esse. O ponto é, é essa artista. E agora vamos entender o que aconteceu. De novo, essa é uma artista gigantesca. E o primeiro disco que ela lança na vida, é até legal a gente ver isso junto. E ela tem música na Barbie. Então ela tá bem grande. Tem uma música dela que eu acho que é parte de musical mesmo, de um trecho de musical do filme. Eu não assisti o filme, mas me disser isso aí. Ela tem feat com a Cardi B. E aí assim, primeiro disco dela é 2014. Então ela tem aí quase dez anos de carreira. Dez anos de trampo. Portanto, saibam que, enquanto artista, ela é gigantesca. Nesse tempo de trabalho, ela foi mega premiada. Ela vende muito. E ela é uma pessoa que, ao redor do trabalho dela, ela consegue congregar, juntar minorias. Então ela é uma artista mulher, negra. E eu não sei o melhor termo. Eu tenho muito medo de falar um termo que seja ofensivo. O termo plus size é um termo ofensivo? Por favor, chat, eu tô pedindo a ajuda de vocês mesmo. Pra não falar besteira. Porque eu encontrei esse termo e é um termo muito usado lá fora. Mas eu não sei se aqui ele é usado da mesma forma. O ponto é, ela tem, ela meio que junta essas três características. Plus size é sossegado. Beleza. Então ela junta essas três características, certo? Ela é plus size, não é ofensivo, dependendo de como dizer. Entendi. Não é ofensivo. Beleza. entendi. Entendi. Então ela é uma artista gorda, negra, mulher. Com isso, o que ela faz é, o público que tá ao redor dela vai ser um público que vai se identificar com ela. Então ela tem um público muito feminino e ela tem um público muito de pessoas obesas. Tudo bem? Pessoas que se identificam no trabalho dela. Mais do que isso, quando ela faz shows e todo show, toda a parte de palco dela, por exemplo, ela ressalta muito essa coisa. Especialmente no que se refere ao peso, a questão de ser gorda. Então as bailarinas, as dançarinas que também trabalham com ela também são plus size. Ela também tem, enfim, tanto as vestimentas, a forma como ela se prepara pro palco e tal, tudo isso é sempre conjugando essa questão específica que é o fato de ela ser plus size. E no YouTube dela, ela também é bombadaça, assim. Ela tem milhões de inscritos no YouTube, acho que 3 milhões. Ela é muito grande, muito estourada e pra população dos Estados Unidos, ela tem uma relevância muito forte. Eu não acho que ela foi uma cantora tão exportada, assim. Ela tá muito forte dentro do território estadunidense, tá? Mas a força que ela tem lá é a força que Manita tem aqui, tá ligado? Ela é gigantesca, assim. Saca? Gigantesca. E pode ser que seja ela cantando no filme da Barbie, eu não tenho certeza, tá? Dito isso, a gente precisa falar do que aconteceu. Tá entendido quem é artista? Beleza. Vamos falar do que ela tem 35 anos de idade, minha idade, e é isso, beleza? Tá entendido. Ok. Vamos daí agora pra essa notícia aqui, ó. Liso diz que acusações de ambiente de trabalho hostil contra ela são inacreditáveis. Por que que eu peguei esse artigo? Vocês vão ver que ele é um artigo não é tão longo, tá? E aqui ele explica meio que o passo a passo da coisa. Vai dar pra gente entender bem o que tá acontecendo. Tudo bem? É a Isa Gringa, isso. Meio que isso, assim. Ela tá muito em evidência pra quem curte pop, pode crer. Muito engraçada. Boa, boa. Pô, obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Tô com 35 anos. É que você nunca me viu sem ser de câmera, né? A câmera mente. Vamos lá. Então, a tradução aqui é uma tradução que o Google fez. Esse artigo tá originalmente em inglês. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, aqui tá no masculino, três dançarinos. E foram três dançarinas que entraram com uma ação contra Liso por supostamente criar um ambiente de trabalho hostil. Mas ela diz que as alegações são histórias sensacionalistas de ex-funcionários que agiram de maneira não profissional em turnê. As ex-dançarinas de Liso, os nomes são Ariana Davis, Crystal Williams e Nicole Rodrigues, apresentaram um total de nove acusações contra a artista vencedora do Grammy e sua equipe, de maio de 2021 a maio de 2023, dois anos de abuso. Durante esse período, as dançarinas ficaram envergonhadas pelo peso, sim. Essa é a acusação que aparece primeiro porque ela é a que mais choca o público lá de fora, uma vez que ela era uma artista plus size, uma artista gorda. Então, ela fazer fat shaming que eles falam lá, que é você, enfim, você expor, você gerar constrangimento em uma pessoa por conta do seu peso é algo do qual ela é acusada, tá ligado? Ela é literalmente acusada por isso. Forçadas a suportar sexualmente, degenerando o comportamento e pregando sobre sexualidade e cristianismo e foram pressionadas a participar de shows sexuais perturbadores, de acordo com o comunicado da West Coast Employment Lawyers que representa as demandantes, as pessoas que estão fazendo a acusação. A natureza impressionante de como Liso e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que Liso defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes. O advogado da WCEL, Ron Zambrano, disse em um comunicado. Liso, uma artista quatro vezes vencedora do Grammy, que há muito é conhecida como defensora da positividade corporal e do amor próprio, respondeu as alegações feitas contra ela sobre a XCorp, a plataforma de mídia social, desculpa, é o Twitter, tá? Aqui eu caí no bait do site, é o Twitter. Então ela respondeu as alegações feitas contra ela no Twitter, tudo bem? Na manhã de quinta-feira. E aí na resposta ela vai falar minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados, meu caráter foi criticado, normalmente escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis quanto parecem. e ultrajantes demais pra não serem abordadas. Ela descreve que os ex-funcionários admitiram publicamente que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional e que ela leva sua música e apresentações a sério. É, o que vem com altos padrões. Às vezes tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém se sentir desconfortável ou como se não fosse valioso como uma parte importante da equipe. Tá? Beleza? É, Twitter não, agora é X. Citando suas próprias experiências com body shaming, Lizzo nega criticar ou demitir um funcionário por causa do seu peso. Ela também reforça sua posição como campeã feminina, dizendo que não há nada que ela leve mais a sério. E aí, em respostas, Ambrona escreveu em um comunicado que Lizzo falhou com sua própria marca e decepcionou seus fãs. Sua negação desse comportamento repreensível só aumenta o sofrimento emocional de nossos clientes. embora Lizzo observe que nunca foi sua intenção fazer alguém se sentir desconfortável, foi exatamente isso que ela fez a ponto de desmoralizar seus dançarinos, dançarinas no caso, e violar flagrantemente a lei. Certo? Tem um detalhe aqui nessa situação, tá? Eu tenho só que ver se eles falam sobre isso nessa matéria, não. Porque o ponto é, como a gente tá vendo aqui, os documentos detalham uma ocasião em que Lizzo supostamente pressionou Davis, Rodrigues e Williams e o resto de seus funcionários a se envolver com artistas nus no Distrito da Luz Vermelha de Amsterdã, na qual Davis disse repetidamente que não queria e foi perseguida por Lizzo como resultado. Uma das reclamações alega que Lizzo confrontou Rodrigues agressivamente, que estava se demitindo por causa de como a estrela pop tratou Davis. E aí, isso eu vi ela falando que é tipo, a mina, ela falou, então vamos pra trocação. você se demite, então eu vou te espancar, meio que isso, tá? Foi meio que tipo isso, assim. Tá, beleza. Porque eu não quero ficar chafurdando em fofoca, tá? Então eu vou ler meio rápido aqui, porque o ponto é a nossa discussão que a gente precisa ter. Outra acusação acusa Lizzo de aprisionar Davis falsamente em um quarto, mantendo-a lá contra a sua vontade até que ela permitisse que a equipe da turnê revistasse seu telefone e o armazenamento do iCloud. Duas das demandantes, Davis e Williams, conheceram Lizzo em março de 2021 enquanto competiam como concorrentes no reality show Lizzo's Watch Out for the Big Girls por uma chance de participar nos shows ao vivo da estrela. Rodrigues foi contratada em maio de 2021 como dançarina do videoclipe Rumors de Lizzo e permaneceu na equipe de dança. Davis e Williams acabaram sendo demitidas, mas Rodrigues renunciou citando o comportamento de Lizzo de acordo com o comunicado. Tá? Beleza. Essa é a história. Qual que é o agravante? O agravante é não é uma opinião só de três pessoas. Quando isso surgiu é a mesma... Me lembra muito a questão do movimento lá do Me Too e de outros exposits que aconteceram por conta de abuso. O número de pessoas que faz a primeira denúncia é pequeno. São três pessoas. No entanto, existe... Essa pessoa, no caso, a Lizzo, prejudicou muita gente. Tem muita gente que ficou machucada com isso, que viu comportamentos abusivos. No entanto, se calou. Porque essa é a nossa primeira reação. Se calar. Agora, quando existem pessoas que estão levando essa acusação adiante, aí as outras pessoas vão falar olha, isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo também. E foi mais ou menos o que rolou. Essa publicação está falando dessas três pessoas, mas existe, por exemplo, uma diretora de cinema que foi fazer um documentário da Lizzo e saiu no meio do documentário. Uma diretora que é respaldada e tal, mas saiu no meio da produção por conta do comportamento que a Lizzo tinha. com as funcionárias dela. Beleza? Tamo entendido? Tamo entendido? Eu espero que sim. Qual que é o ponto aqui? Tá? Por que que a gente... Por que que esse assunto é importante pra gente? Tem toda uma questão de postura da Lizzo que é uma postura absolutamente condenável e deplorável. É um grave desvio de caráter. É tóxico o comportamento dela se o que é dito for verdade. Eu tendo a... Eu, Guilherme, tendo a me solidarizar com as vítimas. Denúncias de abuso... Só pra gente passar por esse tópico, tá? Denúncias de abuso são denúncias de gravidade absoluta e extremamente difíceis, extremamente complexas pra quem sofre esse abuso. Essa história ela não é uma história que tá... Ela aparece num primeiro momento quando eu falo desvio de caráter e tudo mais parece ser uma atitude muito específica da pessoa. Ah, é uma atitude muito individualizada. A gente tende a observar isso de uma forma extremamente individualizada. Isso é individual? Não, não é. Esse comportamento é um comportamento que... Tudo bem, não vou falar que é a coisa mais comum do mundo mas é a primeira vez que a gente tá vendo isso que artista faz isso com funcionário? Não é. Existem exemplos atrás de 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 exemplos de artistas que fazem isso com seus funcionários e funcionárias. Certo? Isso não é uma novidade dentro do sistema e isso também eu digo assim não é nem novidade do ponto de vista de tipo ah, hoje a coisa não é assim mas até novidade falando do ponto de vista cronológico mesmo. Há muito tempo esse abuso de poder feito pelas pessoas que tem que são artistas e que ao redor de si tem um glamour tem uma aura de especial dada pela própria indústria cultural porque isso é bom para as vendas esse comportamento não é um comportamento exclusivo dela esse comportamento é um comportamento que vira e mexe a gente tá vendo casos dele surgir. Aí eu pergunto a recorrência desse comportamento se deve a quê? E aí eu vou trazer a Liso não é uma pessoa que tá dentro do meu gosto musical hoje porque eu não conheço o trabalho dela pode ser que eu conheça e goste mas dentro sei lá nunca tinha ouvido uma música dela tirando o dia de hoje hoje foi a primeira vez que eu fui conhecer a artista pra ouvir então eu acredito que todo mundo que falou que o trabalho dela é foda eu acredito que é foda mesmo mas pra ser uma coisa que eu consiga trazer pro meu universo e pro universo especialmente da galera que assiste o canal aqui eu vou precisar fazer um paralelo com uma pessoa que eu conheço um pouco mais e que é de um estilo que eu sou um pouco mais próximo tá? Beleza? E esse paralelo que eu vou fazer é com um outro artista um artista de rock que é tido como um grande expoente o Marilyn Manson é um bom exemplo mas não é ele porque no caso do Marilyn Manson qual que é o ponto aqui da Liso? é um comportamento deplorável? É só que ela por conta da forma como ela faz a arte dela ela se transformou numa pessoa muito cara pra galera que gosta dela ela criou um vínculo afetivo muito forte com as pessoas que acompanham ela e eu acredito pelo que eu me lembro da época que esse vínculo que o Marilyn Manson criava não chegava no nível que ela criou e é por isso que eu tive que procurar um outro exemplo e o exemplo é o Dimebag pra quem não conhece o Dimebag ele foi o guitarrista do Pantera uma banda de metal e o Dimebag ele foi ele teve ali um tempo de vida até que relativamente curto né ele morreu com 38 anos de idade e ele foi assassinado em cima do palco por um fã de Pantera quando ele já não tava mais no Pantera só que a história do Dimebag é a história de um cara que cresceu muito e ficou gigantesco por conta da habilidade do virtuosismo e da criatividade dele no instrumento o Dimebag tem relevância no cenário da guitarra porque ele ajudou a forjar uma forma de metal que ainda não existia que existia como rock mas não como metal como rock isso existia com Leonard Skinner por exemplo e aí eu tô falando do famoso Southern Rock o Pantera é uma banda meio que de Southern Metal tá ligado? é um metal com características desse jeito sulista de se orgulhar aí você vai me falar se orgulhar do que? cara pálida se orgulhar do que? o que há pra se orgulhar da cultura dos confederados estadunidenses? nada nada não existe nada 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 tudo o que é tudo que tá próximo da cultura que se associa ao exército dos confederados estadunidenses lá do sul dos Estados Unidos tem não só as mãos é o corpo inteiro dentro de um chorume porque tudo que foi produzido por essa galera do sul dos Estados Unidos era pra manter o direito de ter escravo a guerra civil dos Estados Unidos é uma guerra pra proteger um tipo de propriedade privada que eram as pessoas escravizadas não tem brincadeira não tem riso não tem graça não tem orgulho a bandeira dos confederados foi usada pelos confederados e tomada por eles como um símbolo ao ponto que a estética ficou entranhada neles pode ser que essa bandeira simbolizasse outras coisas antes pode ser mas a partir do momento em que a guerra civil acontece e esse se torna um símbolo dos confederados ela vira unicarne com a ideia desses caras essa bandeira foi a bandeira que muita gente da clã levantou junto com as outras bandeiras da clã pra dar a entender que aquela bandeira é a bandeira que representa o sentimento sulista não de ser estadunidense mas de ser dono de escravo qual sentimento essa bandeira evoca dos campos campo de quem campo de branco das casas casa de quem casa de branco é isso que essa bandeira evoca e o dime bag é o que ele é branco ele é da onde ele é do sul dos Estados Unidos se existe alguma disputa a guitarra dele deixa muito claro quem venceu o que a guitarra dele e essa guitarra foi feita em 94 tá 94 quando o dime bag em 94 quando a Jean Guitars cola nele e fala então mano a gente quer fazer uma guitarra pra você o seu modelo signature ele escolhe essa bandeira tem um ponto que a gente não pode esquecer o dime bag era um moleque tá muito novo em 94 ele tava ali com 28 anos de idade só que ele gostava dessa iconografia não é uma não é duas mas o dime bag usava com muita frequência camiseta jaqueta com patch com essa bandeira dos confederados e aí o ponto é e eu li isso muita gente falou que essa postura do dime bag era uma postura de choque de contravenção tal qual Sid Vicious tá ligado Sid Vicious é e realmente 28 anos não é moleque é homem tem que responder como homem mas tipo cabeça vazia é isso que eu quis dizer é no caso quando a gente pensa na agora me fugiu aqui peraí deixa eu dar um gole de água muita gente fez essa comparação do Sid Vicious ah o dime bag aqui tava tentando fazer mais ou menos o que o Sid Vicious fez com o símbolo nazi que era chocar não tinha uma o Sid Vicious não era nazista assim como se diz o dime bag não era racista e eu conheci o dime bag não conheci procurei vídeo na internet de ele sendo literalmente racista e não achei achei ele usando a palavra com N mas não dá pra saber o que tá rolando se ele tá xingando alguém porque é um vídeo que é meio cortado esquisito então não tem como a gente saber não tem como a gente saber exatamente como que ele como que ele de fato pensa sobre esses tópicos ele já morreu acabou só que essa postura de choque era intencional ele era do metal dentro do metal essa ideia de chocar vocês sabem eu sei todo mundo sabe ela é muito clássica além disso como falamos do Sid Vicious essa ideia de usar a iconografia de extremos pra poder levar choque ela também é usada por algumas pessoas que querem demonstrar rebeldia na música e tem gente que argumenta isso em relação ao dime bag só que tem uma diferença a bandeira dos confederados ela é amplamente aceita ela não é que nem a suástica do Sid Vicious ela é amplamente aceita amplamente aceita lá nos Estados Unidos tem cidades em que andar com essa bandeira levantada não dá nada pelo contrário você é visto como patriota por um grupo muito específico sim mas você é visto como patriota e é essa cultura que o dime bag tá evocando por mais que tenha uma coisa do choque essa bandeira representa o orgulho do termo que o Alan colocou ali o redneck o hillbilly porque existe uma ideia de identidade estadunidense por parte dessas pessoas e a iconografia é a confederada aí tem muita gente que vai falar não mas veja bem muito obrigado pelo sub essa iconografia ela sim ela remonta ao jeito de ser americano ao caipira americano agora por mais que ela tenha sido usado recentemente pelos caipiras estadunidenses ela nasce sendo uma bandeira que expõe preconceito que expõe escravização que exacerba domínio não tem conversa por mais que a gente tente relativizar não tem conversa truta o que ela simboliza é algo que gerou muita morte derrubou muito sangue e que foi levada até as últimas consequências por um grupo como a Cúculos Klan mas a Cúculos Klan ela se apossou da bandeira dos confederados se ela se apossou você vestir essa bandeira não é levar não é gerar debate você não vai gerar debate você não vai trazer essa bandeira pra discussão ela já é um símbolo usado por aquela galera acabou truta você subiu num palco com essa porra na mão simples simples rápido e fácil você vai ser automaticamente associado ao que ela representa representa tá ligado diretamente associado o fato do daimebag por exemplo do Tom Morello usar boné ele tá se associando ao movimento político isso é uma associação ao movimento político ah mas o daimebag tava querendo chocar tá bom beleza ele tava querendo chocar mas ainda assim tá aqui uma manifestação política do cara ah ele tava tentando ser rebelde tudo bem ele tava tentando ser rebelde mas tá aqui a manifestação política do cara mesmo que tenha sido uma atitude inconsequente dele que não é não é uma atitude inconsequente não foi cabecice isso foi muito bem pensado então esse símbolo que ele tá usando pra chocar isso não é mais símbolo truta já era você já perdeu esse debate não adianta você empunhando guitarra na mão e tocando pra caralho falar não pera lá isso daqui representa o sul não não representa falaram do Leonard Skinner Leonard Skinner é uma banda que aposentou essa bandeira você pode sentar com os caras do Leonard Skinner e ver a entrevista dos caras os caras discordam os caras ficam putos de aposentar a bandeira mas por que que aposentaram? porque eles sabem não é que é um tema controverso mas que aqueles Estados Unidos que eles estão tentando evocar tem sujeira junto e eles podem tentar limpar a vida inteira eles nunca vão conseguir porque não é um que morreu não é dois não é cinco é um genocídio essa bandeira ela é análoga à bandeira nazista ela é uma bandeira que representa genocídio genocídio ainda assim ele foi lá e meteu a bandeira na primeira guitarra que levou a assinatura dele e ele usou o talento que ele tinha como guitarrista ele usou o nome que ele tinha a posição de poder em que ele já se encontrava uma vez que o Pantera já tinha tido muito sucesso já tava no auge isso foi na época do Fire Beyond Driven que é o terceiro disco com o Phil Anselmo que é tipo mano é um disco foda do Pantera assim vendeu pra caralho e tal já era esse da Amy Bag e aí ele tem a carta branca uma folha em branco em que ele pode colocar ali representar ali qualquer imagem qualquer desenho e a identidade sulista dos Estados Unidos não tá restrita a essa bandeira assim como no Brasil nos Estados Unidos tem outros símbolos que representam estados do sul e que não são racistas mas frente a essa escolha ele optou pela bandeira essa isso só foi possível ele só conseguiu chegar aí e tudo bem tem todo um debate aqui tá eles falam não a gente era muito fã de Leonard Skinner por isso que a gente fez a Pantera por isso que o Daime Bag fez essa guitarra desse jeito porque ele era muito fã de Leonard Skinner tá ligado ele era muito fã de Van Halen também muito fã de Van Halen tipo muito fã de Van Halen ele foi enterrado com uma guita do Van Halen ele era muito fã de Van Halen mas ele não não quis homenagear o Van Halen ele homenageou a esse lado a essa pegada assim tá ligado meio que isso então Ed Van Halen tava no enterro dele e como falei levou a guita lá pra ele ser enterrado então assim tudo bem ah tem uma questão do choque tem uma questão do choque tem uma questão do choque a gente entende isso só que assim ah uma outra coisa que existe lá fora e que aqui o Daime Bag achou que tava atacando que é o chamado começa com P e termina com oliticamente correto vocês conhecem esse termo? pois é era isso que ele também tava atacando o politicamente correto dos anos 80 e 90 esse politicamente correto dos anos 80 e 90 que tava sendo atacado é uma postura que também era muito o metal gostava de atacar isso já há um tempo saca? só que ele não quis chocar mostrando morte o inferno o diabo não ele quis chocar usando um símbolo dos confederados estadunidenses certo? então seja por ignorância seja por má fé ele usava essa porra e com isso o que que ele fazia? ele endossava fã racista de Pantera a continuar sendo racista tudo bem o Daime Bag não pegou um microfone e falou que odiava pessoas de pele preta ele não disse isso ele não disse eu odeio negros eu odeio pessoas que são descendentes de africanos ele não falou isso mas ele não precisa falar pra quem ouve a música dele basta ver essa bosta viu essa bosta acabou truta tá muito claro e aí se o Daime Bag chegar numa entrevista e falar gente vocês entenderam tudo errado chega ao ponto beira ao ponto de pessoas falarem não o Daime Bag tá mentindo é o famoso apito de cachorro talvez ele nem quisesse apitar eu não falei com o Daime Bag eu sei lá mano talvez ele nem quisesse que fosse talvez na cabeça dele isso fosse vazio mas tudo me leva a crer que não era isso e a gente sabe que ele gostava desse símbolo portanto o mais grave é a mensagem que é passada para os fãs que olham o símbolo apropriado pelos escravistas estadunidenses depois pela Kuklus Klan e depois na guitarra do maior guitarrista da época o Daime Bag ele não foi grande ele foi necessário para a guitarra e vou falar de novo ele não foi grande ele chega ao ponto de ser um guitarrista que é base de aula ele é indispensável? não ele não é porque ainda bem que depois dele veio muito mais gente que ouvia Daime Bag e hoje você não precisa buscar referência nele tem muita gente que você pode pegar mas nos anos nos anos 90 o Pantera e ele especialmente era vendido dessa forma ele é o novo Guitar Hero da galera e é o novo Guitar Hero da galera que está usando esse símbolo de novo seja por ignorância seja por má fé ele usava a bandeira e dava vazão para a fã racista continuar sendo racista porque o ídolo do fã era racista também certo? só para fazer um parênteses que eu sei que todo mundo vai querer mas Guilherme você está pegando aí o Pantera você está pegando o Pantera e está falando do Daime Bag o Pantera em si porra o Pantera tinha um cara muito pior o Felipe Anselmo tá ligado? ah de pós Daime Bag de exemplo de Gita me lembra isso depois Alain mas tem bastante a galera aí do chat pode até sugerir alguns mas tem bastante vem sempre a mente tem muitos artistas dos anos 90 que são foda mas tem a galera tipo Vai Satriani Eric Johnson que é foda pra caralho desenvolveu muito instrumento e não tem opiniões tão tóxicas tá ligado? tem a galera se você é do metal por exemplo tem eu gosto bastante dos guitarristas tudo bem que não é necessariamente igual o Daime Bag não estou comparando tá? mas você tem toda uma galera do New Metal que é muito foda muito boa você tem guitarristas como o próprio Tom Morello puta Gita foda pra caralho e é um cara que tem muito a ensinar você aprende muito tirando o Tom Morello saca? Gojira o pessoal está colocando tem bastante gente pra buscar tem bastante gente pra buscar mas enfim Guthrie Govan outro exemplo maravilhoso Tozinha Base pronto me fala aí Tim Hanson é o nome do guitarrista do Polifia toca pra caralho também tá ligado? o Vai que já citaram tem bastante gente que dá pra pegar pois bem o Friedman é um cara que eu cito muito pouco mas eu acho um baita Guitar Hero dos anos 90 o Friedman o Marty Friedman que tocou com o Megadeth e toca pra caralho é um ótimo exemplo de guitarrista também pra ensinar e tal pra demonstrar e pra passar pra aluno por exemplo pois bem voltando no Pantera o Pantera não é uma banda pô, você tá pegando o Dimebag tem gente que fez muito pior sim, o Phil Anselmo foi lá num palco e mandou um WP pra galera tá? ok? eu entendo que tem gente pior na banda dele eu entendo que o Pantera é uma banda de caipira eu entendo isso só que a bandeira é um símbolo bairrista desses caipiras saca? e com isso o que o Dimebag faz é meio que um cherry picking se ele vamos supor que ele não tem essa postura que seja uma coisa só do ícone ele meio que faz um cherry picking pegando coisas que ele quer e tirando coisas que ele não quer só que o cherry picking que ele faz não é igual o cherry picking da galera que vai seguir o que ele gosta que gosta do trampo dele cada um faz o cherry picking que quiser não tem manual então foda-se eu trouxe aqui o caso do Dimebag por quê? porque no caso dele tá, beleza vai é ah tava doidão beleza a gente pode até falar essas coisas pode falar assim de ah ele tava querendo ser rebelde ele tava afim de chocar a gente pode falar o que a gente quiser mas o ponto é o ataque do Dimebag é um ataque ao politicamente correto é uma identificação com a identidade sulista dos Estados Unidos e assim nos independente do ponto que a gente pegue tá tanto no ponto de identidade quanto atacar o politicamente correto os dois são problemáticos quem é que fala mal de politicamente correto quem é que mais se incomoda com isso é a galera que quer o bem do próximo é a galera que quer ajudar que quer trabalhar pô ajudando o pessoal que tá necessitado que doa que é filantrópica é uma galera acolhedora é uma galera que poxa enfim independente de onde vai você vê que a pessoa é super altruísta não é muito essa galera não a galera que reclama do politicamente correto é o Danilo Gentili não é o Tiago Santinelli entende? é o Danilo Gentili que reclama dessa porra essa ideia de atacar politicamente correto ou de falar que a identidade é sulista os dois funcionam como argumento pra exacerbar um comportamento minimamente esquisito e assim no médio racista saca? entende? e essa bandeira dele ela é tipo um blackface que ele levanta que ele sobe lá em cima do palco é uma memória pra quem é negro pra quem é negra nos Estados Unidos é uma memória de um período muito sofrido pra essas pessoas pros antepassados dessas pessoas certo? e aí assim independente de ser uma atividade a gente pode falar ah não é rebeldia ah não ele só queria mostrar o lado sulista dele truta de um jeito ou de outro é uma atitude racista tamo combinado aqui? o Daime Bag é um cara que pra guitarra é muito grande mas que muita gente do espectro da esquerda que entende a treta que ele é provavelmente tá tendo que digerir esse fato que gosta de Pantera vai ter que digerir um pouco esse fato até as pessoas vocês podem até me perguntar mas você vai quer dizer então que você vai parar de ouvir Pantera? cara eu vou ouvir escondido eu não quero mais mostrar e eu não vou ficar ah esse é o último vídeo que eu tô falando e que eu ainda tipo eu não consigo falar tão mal mas eu não vou mais trazer ele pra live e eu vou evitar de falar no nome do cara eu não acho que vale a pena porque eu acho que o que ele representa por mais que ele seja um cara que no instrumento guitarra represente muito ele não é só dedo se mexendo ele não é só groove então publicamente eu não quero ouvir mais a música que ele faz se o meu gosto individual de Guilherme aqui bater e falar putz eu tô afim de ouvir Pantera tá bom mano eu não vou abrir live pra ouvir Pantera eu vou ouvir Pantera e depois de ouvir Pantera acabou Pantera eu vou dar aula de guitarra eu não vou falar de Pantera a não ser que quem tá fazendo aula comigo fale eu quero que você me ensine uma música do Pantera tudo bem eu vou fazer toda essa exposição que eu tô fazendo e aí vou dar a música porque eu não consigo com a consciência tranquila indicar o som dos caras saca? não dá pra fazer isso a gente a gente pode a gente pode na nossa privacidade tá bom você quer ouvir velho você tem aquela coisa de tipo mano pô nostalgia tal tá bom ouça com peso na consciência saiba o que você tá ouvindo tenha noção disso e não divulgue não contribua fica de boa no mínimo fica de boa isso configura uma espécie de cancelamento do Dimebag certo? tudo bem não é o cancelamento da rede social mas de certa forma ele é um guitarrista que especialmente pra galera que gosta de metal e é de esquerda tá passando por um processo de cancelamento ou passou por um processo de cancelamento e a figura do Dimebag talvez demore muito tempo pra ela ser apagada mas a cada ano eu sinto que o trabalho é feito pra que isso se amplie ainda que tenha muita gente notadamente Felipe Anselmo e guitarrista branco e escroto que quer fazer não é a vida não ah não por que ah ah WP não mas ó tá bom beleza zack wild ah vai fazer o Dimebag tocar o Pantera o Dimebag truta não só você tá ajudando a propagar esse cara como você também tá ajudando a propagar o que o Felipe Anselmo faz a reunião do Pantera é a coisa mais bizarra do mundo tá é a coisa mais bizarra do mundo mas ainda assim se tem um valor afetivo se tem uma parada assim tipo porra isso tem um valor afetivo pra mim isso eu guardo mano muito dentro de mim e é foda velho eu passei anos e anos e anos estudando a música desse cara tá bom mano beleza beleza guarda pra você ouve as paradas curte lá no teu rolê e é isso acabou e morre aí o assunto não leve adiante pois bem a gente começou esse assunto falando de um cancelamento de 2023 e agora eu tô falando de um cancelamento que ocorreu aí tudo bem que não foi em 2023 que ocorreu não ocorreu faz tanto tempo assim porque ele morreu em 2004 mas que vem ocorrendo acho que desde 2010 mais ou menos assim tá e e aí qual é o ponto que eu vou usar pra conectar esses dois cancelamentos o cancelamento desse cara com o cancelamento que a gente viu anteriormente que é o da Liso lógico que são pessoas completamente diferentes em termos de ideologia política em termos é em tudo em tudo tudo gênero musical é porra sei lá mano em tudo tá em tudo não tocam o mesmo instrumento tá então assim completamente diferentes mesmo épocas completamente diferentes só que tem uma coisa que une esses dois e que une vários outros artistas desde lá longe todo mundo tá inserido dentro de uma lógica capitalista de indústria cultural eles estão inseridos dentro de uma lógica capitalista de indústria cultural a postura dos dois é condenável a postura dos dois é deplorável os dois demonstram um desvio de caráter o dime bag deve ter ajudado muita gente a tocar guitarra tá bom beleza mas esse legado ele infelizmente é manchado pelas posturas que ele tomava enquanto pessoa separar artista e obra é sempre uma discussão acalorada sempre muito difícil de fazer e todo mundo tem o Michael Jackson na cabeça é sempre muito difícil entrar nesse assunto mas a gente precisa entender que esse assunto ele vai e volta vai e volta vai e volta vai e volta não é porque as pessoas são assim acontece isso porque o sistema é assim o que que o sistema faz o sistema fortalece algumas personalidades em detrimento de outras como ele financia uma pessoa ele idolatra uma pessoa essa idolatria criada pelo sistema é uma necessidade pra que ele possa vender mais o sistema empodera artistas e tem muitos artistas que sabem usar isso de uma forma muito inteligente usar esse poder de fato pro bem que é o caso da Liso durante muito tempo ela usou esse poder e esse espaço pro bem internamente com os funcionários dela ela não usou pro bem mas muita gente deve ter visto ela em cima do palco e se identificado com ela saca? o ponto é independente do que a Liso fez durante dois anos com as dançarinas ela só foi ser exposta agora ela passou dois anos ganhando dinheiro em cima das costas daquelas pessoas e esse dinheiro que ela ganhou trabalhou pra que? pra transformar ela em uma artista maior pra dar ainda mais destaque pra poder vender mais pra poder lucrar mais com ela o sistema observa essa postura mas não para o sistema opera com uma lógica competitiva a busca do espaço ela quem ganha essa busca é quem tem grana quem investe mais quem gera mais retorno pra indústria então a indústria ela faz o clássico a clássica vista grossa não é uma não é duas quantas vezes a gente já ouviu história de artista que durante a adolescência fez um monte de coisa e foi explorado explorada pela indústria completamente e a indústria fazendo uma série de vistas grossas a comportamento abusivo de pai mãe produtor irmã irmão familiares no geral e a pessoa tá presa dentro daquela lógica sofrendo se fudendo assim se deteriorando porque o sistema faz vista grossa porque as pessoas que estão ao redor disso fazem vistas grossas por quê? porque essa pessoa dá muito dinheiro pra gente então foda-se existe a denúncia muita denúncia de abuso por parte dos pais da não sei se era acho que era só o pai da Miley Cyrus em relação a ela porque ela na adolescência enquanto Hannah Montana fez tudo o que a família quis e foi completamente explorada pela família nesse processo ela sofreu diversos abusos que eram vistos por outras pessoas da Britney também Larissa Manoela Amy Winehouse as pessoas viam não é como se fosse uma coisa assim não trancava dentro do quartinho e ninguém viu não as pessoas viam as pessoas viam as pessoas tem gente ao redor os abusos aconteciam com outras pessoas por perto gente que trabalha na produção galera de figurino maquiagem todo nem tipo pessoal no geral assim sempre tem gente junto o ponto é quem tá junto não se vê tão empoderado tão empoderada quanto quem faz o abuso acontecer quem é que dá esse poder esse poder não é dado pelo público a gente pode achar que é mas não é quem dá esse poder é o dinheiro a gente é número ele é número nós dois nós dois nós eu vocês aí do chat todos nós nós somos números esses números são é isso que o sistema analisa o sistema não procura por falha de caráter o sistema não vê moral o sistema só vê lucro essa é uma característica da humanidade é assim desde o tempo de abraão será que a evamitocondrial pra citar um termo que eu literalmente tirei de trás da minha orelha será que ela era assim será que desde muito tempo a gente é desse jeito não é assim por conta do capitalismo o capitalismo transforma tudo e coloca tudo dentro da lógica do lucro independente do que aconteça independente de quem esteja se ferrando quem manda é o lucro isso é verdade pra gigantescas corporações porque é que vocês acham que não vai ser verdade pra indústria cultural isso é muito verdade pra indústria cultural mas é muito verdade pra indústria cultural pra fazer um paralelo que não é da indústria cultural pra falar que o sistema só vê lucro e não vê moral americanas caso das americanas qual é qual é obrigado Gilberto tamo junto qual é a questão do caso das americanas é os caras criando uma fraude foi comprovada a fraude gerando ali um monte de número falso pra poder maquiar lucro enquanto a empresa não lucrava tudo aquilo a quebra da empresa onera quem porque assim a empresa está fraudando pesadamente você eu e todos nós sabemos que mano assim pode não ser hoje pode não ser amanhã mas uma hora esse BO vai estourar uma hora esse BO vai estourar seja quando o Jorge Paulo Leman morrer pode ser mas assim uma hora esse BO vai estourar e vai estourar pesado no momento em que esse BO estoura quem é que se fode Brasil é o Jorge Paulo Leman é o Cicupira quem se fode é funcionário quem se fode é quem está trabalhando por mil reais é quem não vai mais ter emprego por conta de uma fraude capitaneada por três bilionários três bilionários geraram o desemprego de milhares de pessoas três bilionários geraram o desemprego de milhares de pessoas e eu não estou falando em benda americanas não e aí vem a cereja do bolo que é né o Estado é quem dá o cheque para os bilionários falarem não agora está organizado mas enfim a lógica do lucro ela é uma só funcionário que se exploda funcionário não ganha dinheiro com lucro quem ganha dinheiro com lucro são os donos e os donos não tem nenhuma vergonha de mentir em papel sabendo que lá na frente vão destruir o emprego de milhares de pessoas se eles conseguirem escrever lá que o lucro é de 20 bilhões e porra botar a dividenda no bolso para não falar de toda a cadeia produtiva obrigado Gui obrigado quem perde nisso não são os grandes pelo contrário os caras não tem gente os caras não pagam IPTU velho o Jorge Paulo Lema não paga IPTU gente o cara mora a cada três meses em um lugar não existe dúvida de que esse é o cara que tinha que mais se fuder mas de longe assim se alguém tem que se fuder tem que ser esses caras mas nunca vão ser por quê? porque eles estão do lado da grana eles estão do lado do dinheiro só chega justiça contra esses caras no dia que a gente fizer a revolução até lá não vai ser Lula que vai fazer isso acontecer não vai ser Boulos que vai fazer isso acontecer só um partido abertamente comunista o P pode ajudar a fazer isso e a gente sabe que vai demorar então a mudança ela simplesmente ela não vai muito acontecer saca? saca? por que que eu tô falando disso? porque a estrutura do sistema nunca nunca pode ser contrariada nunca no caso das americanas a estrutura do sistema foi contrariada? não não muita gente ganhou muito dinheiro a estrutura continua a mesma e quem é que me convence quem é que me convence que não tem um monte de empresa fazendo a mesma coisa? boa sorte aí pra quem tiver no chat quiser me convencer disso quem é que me convence? quem convence vocês disso? que não tem uma porrada de empresa uma porrada de acionista de dono fazendo a mesma coisa e botando no ralo colocando na direção do trem o trabalho de milhares de pessoas a lógica do capital não pode ser contrariada qual é a lógica do capital dentro desses dois cancelamentos? aqui ó quanto mais dinheiro esses artistas deram pra indústria mais benevolente a indústria vai ser com o comportamento desses artistas se o dinheiro entrou e a conta subiu por que que a gente tá discutindo questões de caráter? não entrou dinheiro? agora você não tá podendo viajar? agora você não tá a empresa não cresceu e tantos bilhões? foda-se o debate gente nunca é contra o capital o debate é centrado em indivíduos e o capital distorce a realidade ao ponto de a gente achar realmente que essas posturas são individualizadas elas não são abuso assédio em estruturas verticais onde o poder é muito claramente colocado na mão de uma pessoa só isso acontece a rodo nesse sistema o dinheiro entra o artista cresce ninguém vai conseguir dividir esse caminho quanto mais o artista trabalhar ele vai crescendo e vai dando lucro a indústria não vai querer brigar com essa pessoa e assim ela vai e assim ela vai e aí ela já saiu do radar e tá lá em cima e se essa pessoa é uma pessoa de boníssima índole uma pessoa bacana legal uma pessoa acolhedora uma pessoa tipo porra maravilha que bom a gente empoderou alguém que não usa esse poder pro mal agora acontece em casos de pessoas que vão ser empoderadas que tem ideia errada que tem ideia fraca e que vão acabar divulgando coisas horríveis mensagens horríveis vão acabar tendo uma atitude muito problemática em relação a quem trabalha com essas pessoas em relação aos seus fãs o que qual que é o ponto final aqui da coisa o sistema ele não vai ser combatido por esse tipo de nota que vocês estão vendo na tela isso é denúncia e a denúncia ela é fundamental a denúncia é ainda digamos assim ela ainda é digamos a melhor forma de levar pra pra algum assim de levar pro público em geral o que aconteceu então a denúncia ela tem um papel muito relevante um papel que não pode ser colocado de lado é importante a denúncia acontecer é importante que as pessoas busquem mesmo dentro do direito burguês mas é importante que as pessoas busquem os seus direitos e corram atrás dos seus direitos especialmente em situações como essas só que tem um detalhe o detalhe é o qual é o detalhe o detalhe é a denúncia também é usada pelo sistema a denúncia ela não se esvai o sistema vai olhar pra denúncia e vai falar como que eu ganho dinheiro com isso como que eu vendo mais isso aqui como que eu faço isso virar algo como como Brasil qual é o nome que a gente tá querendo buscar ali sensacionalismo comportamento de imprensa gente é um comportamento que tá inserido dentro da indústria cultural a imprensa também é um braço da indústria cultural saca? a imprensa ela também quer vender ela quer vender muito e o que que ela vai fazer pra vender? ela vai sensacionalizar tudo aquilo que acontece naquele caso ela vai pegar um caso que precisa ser denunciado que é o caso de abuso e vai transformar ele em lucro vai pegar o caso de feminicídio e vai transformar ele em lucro vai pegar um caso de estupro vai transformar ele em lucro percebe que a lógica do capital não foi debatida continua tudo dentro da lógica do lucro e do dinheiro ah mas veja bem agora a Liso perdeu todos os contratos que ela tinha eu não sei se aconteceu com a Liso mas vamos pegar o Kevin Spacey lembra do Kevin Spacey? vocês conhecem o Kevin Spacey? Kevin Spacey é esse idiota aqui ó vai mostrar a cara aí pra quem não lembrar todo mundo vai lembrar dele Kevin Spacey tá aqui ó esse cara aqui esse cara aqui esse tio né pô grande ator baita ator né nossa realmente era um grande ator poxa House of Cards pô atuava muito bem foda-se ele abusava das pessoas eu sei que ele foi absolvido tá e eu não tô muito por dentro assim da coisa e eu também sei que são várias denúncias não é uma só tá ligado? mas assim esse cara ele tinha muito poder porque ele dava muito dinheiro pra indústria um outro caso que esse sim comprovado esse bosta outro lixo esses caras eles são colocados debaixo do carro e tem que ser o caminhão tem que passar por cima 20 vezes o ponto é a gente tem a sensação de que o problema foi resolvido o Harvey Weinstein que é produtor de Hollywood abusou de uma série de mulheres Salma Hayek é um exemplo a Ashley Judd é outro exemplo e tem mais uma galera na lista aí de quem ele abusou por conta de poder porque ele era um executivo tá ligado? de produtora de cinema e ele tinha o poder na mão se é ele quem decide tá tudo na mão dele a partir do momento que ele é colocado debaixo do caminhão e triturado e que precisa disso não vai junto com ele o que endossou esse comportamento quem foi cúmplice com esse tipo de atitude quem ouviu as denúncias das mulheres e falou ah mas ele é assim mesmo quem fez vista grossa quando as primeiras denúncias apareceram quem é chat que fez isso a indústria é a indústria quem faz isso acontecer é a indústria quem permite é a indústria e o que a indústria conta pra gente já passou tá resolvido você não viu saiu até filme a indústria fez o filme e o filme é legal não tô querendo falar mal do filme não mas tem o filme sobre o Me Too eu esqueci o nome do filme agora me manda aí no chat gente o filme que saiu recentemente acho que saiu esse ano sobre o movimento Me Too é lógico que isso é relevante mas isso não discute a misoginia isso só discute o Harvey Weinstein a misoginia continua acontecendo Polansky o Jeffrey Epstein que o pessoal tá mandando são pessoas que deram muito dinheiro pra indústria e pra quem a indústria faz vista grossa não era algo que ninguém sabia você acha que esse bosta não tem amigo não tem confidente você acha que numa conversa de bar ele nunca falou de uma treta dessas para aqueles mais próximos dele como Tarantino por exemplo vocês realmente acham tinha gente que sabia do que ele fazia mas que evitava a denúncia porque ele era grande e a partir do momento em que a denúncia pega a indústria olha e fala não ele era só um joga debaixo do caminhão ele era um indivíduo é um assunto individualizado e agora tá resolvido pergunta o Daimebag morreu o Daimebag morreu acabou racismo no metal acabou essa brincadeira de botar a bandeira dos confederados em guitarra em camiseta acabou acabou com essa porra de ficar levantando e vangloriando líder sulista de guerra civil dos Estados Unidos acabou acabou não acabou não a Liso ela vai passar não sei se ela vai artisticamente falando sobreviver a isso aqui eu não sei agora vamos supor que ela é completamente cancelada entra numa crise bizarra vai pro norte da Groenlândia viver como esquimó viver como alguém esquimó não né desculpa gente mas ela vai pro norte da Groenlândia viver de pesca acabou a vida dela acabou ela na indústria acabou ela foi completamente destruída pela indústria e acabou primeiro provavelmente ela não vai ser presa e segundo acabou o abuso na arte acabou a atitude de artistas abusivos acabou a relação vertical 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 não né vertical de poder que existe entre artistas muito vangloriados e as pessoas que trabalham pra esses artistas não não acabou e digo mais não vai acabar velho é isso dentro do sistema capitalista nunca vai acabar não é só ela que faz né Vinícius é esse o ponto a indústria leva a crer que é um comportamento do indivíduo mas não é um comportamento individualizado porque o sistema cria relações de poder muito desequilibradas esse é o ponto as dançarinas ah ironia tá entendi 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 desculpa eu não tinha pego não então beleza porque é isso ela ganha muito poder e as pessoas que dançam e trabalham com ela não são pessoas que ajudam o show dela a ser foda ajudam muito e que talvez são imprescindíveis pra carreira dela continuar não aquelas pessoas em específico mas as dançarinas só que nada muda e de novo de novo daqui um ano daqui seis meses daqui dois meses vai surgir outro daqui um outro e depois vai ter outro e vai ter outro e vai ter outro e vai ter outro e vai ter cancelamento até essa lógica mudar e é uma lógica que só vai mudar no fim do sistema porque não é uma lógica que depende de novo da Liso e da fanbase dela pra voltar no que eu falei lá no começo não é uma relação de duas entidades tem que intermedia essa situação que é a indústria a relação entre fã e artista ela existe dentro do prédio da indústria entende o que eu quero dizer? é uma metáfora mas existe dentro da estrutura da indústria a indústria ela tá ao redor dessa relação a indústria ela é a mesa que apoia o papel que assina essa relação a indústria é a tinta da caneta que assina esse papel a indústria é tudo isso só que na hora que a indústria faz cagada e não é uma cagada pequena é uma cagada gravíssima gravíssima que machuca a vida a vida de pessoas que acaba com profissão de pessoas que geram atitudes racistas em pessoas ainda assim a indústria consegue sair ilesa completamente ilesa e é por isso que eu quis trazer esse assunto hoje porque vendo esse caso e eu já venho pensando nisso faz tempo gente não dava pra não falar porque sim o problema é a liso também o principal responsável é a indústria quem foi que empoderou ela quem foi que deu esse espaço pra ela foi a indústria sem nenhum tipo de medimento sem nenhum tipo de análise nada a indústria só deu esse poder e foda-se e cancelamento não é novo muito bem lembrado leia Angela Davis cancelamento não é novo eu peguei exemplo do dime bag que é de 94 mas é lógico isso data muito antes e o que foi o macartismo se não um grande cancelamento industrial endossado pelo estado a quem escrevia roteiro de filme e era comunista era socialista o que sofreu o movimento dos panteras negras e todas as lideranças negras nos Estados Unidos se não cancelamento atrás o Malcolm X gente Malcolm X Malcolm X é talvez tudo bem lógico eu estou falando aqui como alguém que não é do movimento negro e estou falando com o olhar de quem conhece pouco eu preciso conhecer muito mais mas o Malcolm X o Fanon cara são pessoas imprescindíveis a escrita desses caras assim são escritas imprescindíveis para entender o racismo essas duas personalidades mais especificamente o Malcolm X passou passou por esse tipo de exposição saca foi cancelado foi tratado como rebelde como violento como delinquente um cara estudado Fred Hampton outro exemplo pessoas que tinham noção pessoas que tinham conteúdo pra caralho mas muito conteúdo e que foram assassinadas tiveram as suas reputações jogadas no lixo e até hoje até hoje Hollywood tem um certo medo de falar desses caras são filmes independentes que levam esses trabalhos adiante e se algum filme de Hollywood fala não a gente botou a luta debaixo do braço saiba essa é só mais uma estratégia da indústria pra não se colocar como parte do problema não é algo que a gente tá conseguindo observar e olha como os tempos estão mudando não o capitalismo continua o mesmo e a indústria vai jogar debaixo do caminhão que ela tem que achar que vai jogar ponto acabou isso é o que eu acho o que eu penso sobre esse caso da Liso é o que eu acho sobre essa cultura do cancelamento tem umas coisas importantes de a gente dizer que é por conta do sensacionalismo que a imprensa busca a cultura do cancelamento ou o cancelamento é uma coisa de tudo ou nada isso é coisa de sensacionalismo puro é tudo ou nada e a gente sempre espera de certa forma isso mas eu acho que talvez só pra finalizar quando a gente observa casos como esse e cancelamentos vindo pela internet meu você tá afim de mergulhar mergulha vai lá usa hashtag beleza mas saiba esse cancelamento que você tá fazendo não pode não pode vir alheio a uma cobrança às instituições e uma cobrança à indústria só existe esse comportamento por conta dessa indústria se você vai cancelar cancele junto com a pessoa a indústria condene junto com a pessoa não deixe condenar mas condene junto com a indústria se você vai se posicionar contra se posicione e coloque a indústria junto porque a gente não pode individualizar isso individualizar é fazer o jogo do sistema individualizar é acreditar que individuo é mais que coletivo e a gente sabe que não é e aí eu não tô falando nem quem é comuna os roteiristas de vida de inseto sabem disso todo mundo sabe disso individuo reflete ambiente reflete sociedade e com toda certeza também reflete a indústria com toda com toda com toda certeza gente a gente nunca pode esquecer disso tá nunca podemos nunca podemos esquecer disso certo certo pra terminar esse essa minha esse meu papo que aí depois a gente vai trocar uma ideia mas pra terminar isso aqui eu peguei um artigo recentemente que tava falando sobre a questão da outra cultura do cancelamento tem uma frase nesse artigo que eu achei muito boa e a situação é assim aqueles que tem poder nas instituições adoram gestos progressivos escancarados porque esses gestos os mantêm no poder o que que isso quer dizer? cancelamento escancarado abertamente enquanto tá todo mundo cancelando a Liso ninguém tá cancelando a gravadora enquanto tá todo mundo cancelando o que ela fez não tem ninguém cancelando quem tá por trás dela a indústria que tá por trás dela então de novo aqueles que tem poder nas instituições adoram gestos progressistas escancarados porque são esses gestos que os mantêm no poder o que foi o filme da Barbie se não um gesto progressista escancaradaço da Mattel na intenção do que? de a gente tirar a Mattel do poder? ah não a intenção da Mattel era se tornar ainda maior e jogar debaixo disso ela mesma o passado dela hoje ela é outra coisa e é isso falei ah falei hein falei foi uma crítica cínica do caralho sim olha como esses fazem autocrítico é isso é isso é isso rebranding todos todos esses termos podem ajudar mas assim gente era o que eu tinha pra expor tá desse caso tá deixa eu voltar pra minha cara aqui e aí a gente troca essa ideia eu vou ler os comentários de vocês é no fim é só realismo capitalista mesmo a indústria usa até as críticas inócuas a si mesmo se isso der dinheiro exatamente exatamente a comparação com racismo de bandeirinhas confederadas na mesma métrica que a Liso é outro rolê bicho tem que analisar não não entendi é outro rolê tem que analisar o contexto social de gênero de corpos o cara do Pantera se sente na liberdade de ser racista no contexto social da Liso não mas ela se sente no direito de poder eu não tô falando que ela foi racista tá só pra deixar claro então aqui aproveitando a situação que surgiu no comentário porque provavelmente isso vai surgir no YouTube também tá é o que que foi comparado aqui o que que foi comparado nessa live o que que foi comparado que eu disse no que eu disse aqui o que foi comparado não é não é a atitude da Liso com a atitude do Dimebag diretamente a atitude do Dimebag é uma atitude que tem cunho racista porque eu aproximo do sulista estadunidense o meu ponto é o Dimebag foi do tamanho que a Liso é pro instrumento que ele tem e por ter atingido o tamanho que ele atingiu ele se tornou uma uma pessoa que não entra em nenhum debate porque é o Dimebag sendo que não ele entra no debate e além disso depois que ele entrou no debate ele foi triturado e olha só continua tendo racismo no metal o caso da Liso não é um caso de racismo é um caso de abuso de poder de assédio no trabalho de assédio moral não foi isso que o Dimebag fez e eu nunca disse que foi assim como eu nunca disse que a Liso foi racista que ela pegou a bandeira dos confederados em nenhum momento o ponto é a gente cancelou o Dimebag continua tendo racismo no metal a Liso vai ser cancelada e vai continuar tendo abuso de poder dentro da estrutura da indústria cultural se você acha que eu tô errado aí beleza põe aí teu argumento mas entendam o que eu tô dizendo não se trata não se trata realmente nem do mesmo crime e eu não disse isso se trata de fortalecimento e empoderamento de pessoas e indivíduos por parte da indústria e que quando essas pessoas são canceladas a gente esquece da indústria demorou? fazer a pergunta aqui panga tá entendido? dizer foi que o Dimebag tem a liberdade social de fazer o que ele quer já a Liso tá num contexto ser mulher gole preto tem que ver o que ela precisou gritar pra sobreviver nessa indústria nessa posição sacou? tudo bem beleza e ela precisou gritar pra caralho realmente ela precisou gritar pra caralho e de novo não tô comparando a forma como esses dois chegaram no poder o que eu tô comparando ou enfim mas os dois chegaram em posições muito altas o fato de ela ter que gritar pra sobreviver lá atrás não faz com que ela possa ter um comportamento abusivo agora e isso não pode relativizar essa postura dela a indústria é tóxica a indústria é muito tóxica ela é a indústria mais tóxica que existe a Liso sabia disso entrou na indústria ganhou sucesso as posturas que ela teve não são do começo da carreira dela foram recentes ela toma as atitudes que toma depois de ter crescido muito na carreira saca? e assim a indústria mas é isso cara você concorda comigo a indústria é quem faz isso acontecer quando eu falo da indústria da fofoca o que a indústria da fofoca faz é isso é empurrar os artistas pra extremo é forçar a galera a tomar atitudes XYZ porque essas atitudes são sensacionalizadas são exacerbadas são muito expostas extremamente expostas e aí você pode achar que o Dimebag não você pode achar pô o Dimebag não porque dentro do meio do metal porra tava todo mundo de braços abertos esperando um cara como o Dimebag surgir na cena sinto muito não era assim ah mas o Dimebag minoria lógico que não lógico que não mas não dá pra falar que o cara teve vida fácil não é assim não rola isso saca? não é bem assim a postura que o Dimebag teve pra situação que ele teve pro que ele passou ok tá ligado? tipo a situação que o Dimebag viveu e que deu essa condição pra ele agir desse jeito pra ter uma postura escrota e etc papapá isso acontece porque cara infelizmente você pode gostar ou não mas na guitarra o cara fez o nome dele e aí eu tô falando como guitarrista e aí ele fez esse nome pra aquela época ele fez esse nome e aí é lógico a gente precisa mudar eu como guitarrista eu vou precisar deletar esse cara da minha vida mas lá atrás eu ouvi falar dele saca? tudo isso que ele conquistou ele conquistou não porque ele é um cara firuleiro ele toca muito bem ele faz isso muito bem mesmo toda essa todo esse trabalho que ele fez toda essa dedicação que ele teve fez com que ele se transformasse em um ícone naquilo que ele fazia do instrumento esse ícone do instrumento que ele se tornou cara sei lá o que ele passou pra ser e eu imagino que também não foi nada muito grave mas ele se transformou num ícone daquele instrumento pra indústria a Liso se transformou num ícone também qual ícone? um ícone de guitarra? de guitarrista? não não foi de guitarrista certo? não foi de guitarrista ela se transformou em ícone dentro da indústria como? ah enfim a gente tem várias e eu não conheço a música dela não consigo fazer uma análise tão clara mas ela canta muito bem é uma artista plus size mulher, negra tudo isso lógico tudo isso em algum momento prejudicou em algum momento ela olhou pra isso e falou tá beleza isso meu trabalho tá indo meu trabalho tá andando eu vou valorizar isso aqui que é uma característica minha e que é importante eu valorizar diferente do caso do dime bag tá? diferente do caso do dime bag mas que ela viu como importante pra indústria pra indústria é só mais um jeito de vender ela é só isso ah não mas tem história ainda assim a indústria tá vendendo ela como um produto usando as características que ela tem pra fazer dela um produto mais fácil de vender então sim é a indústria que joga ela pro canto a indústria que faz isso acontecer eu também acho o dime bag por exemplo dá tanta voz pra um cara desse cara não dá tanta voz não não pode essas coisas não deveriam acontecer desse jeito mas acontecem desse jeito os mesmos gente não poder podem te tirar sem a indústria ter qualquer dano é isso tem que levar em conta ego de artista tem vários exemplos pop rolê dos paparazzi por exemplo por exemplo quando eu falo da indústria da fofoca eu não falo isso tipo de bobeira não gente eu falo a real mesmo a indústria da fofoca é empurrar a galera pra extremo é forçar a barra cada vez mais e força mais a barra empurrar mais pro extremo e mais e vai e force e vai e vai saca? a indústria da fofoca é isso e sim o recorte de gênero e raça é importante por favor gente não é como se eu não tivesse feito esse recorte tá? eu comecei a live falando disso falei isso no meio da live não são duas pessoas iguais são duas pessoas que sofreram cancelamentos pelo amor de Deus velho não são duas pessoas iguais independente e o ponto é esse a grande questão Vinícius colocou aí tá certo independente de cancelar Liz ou Dimebag é que pessoas como os dois vão continuar existindo porque a lógica da reprodução do trampo saia a mesma a indústria vai vai continuar ficando vai continuar jogar ali dinheiro de forma descontrolada e usando problemas distúrbios questões atitudes pra vender revista e vende revista e vende revista e joga dinheiro nas pessoas as pessoas fazem merda usa as merda pra vender revista traz a merda pra cá traz pra cá é como se fosse um bagulho que tipo mano sai do cu e entra na boca tá ligado? o bagulho fica se retroalimentando assim ó num programa indústria pesada fofoca assim num programa com Bial Pedro Cardoso ah sim falando do do Pedro Cardoso esse é um clássico da internet e ele fala muito mal da indústria da fofoca que eu vi dizendo sobre como a indústria te joga pro alto pra te derrubar e capitalizar tanto na subida quanto na descida exato eu também tenho muita raiva com Bial gente mais opiniões eu quero debates vamos lá quem discordou de mim quem acha que eu brisei aqui manda vale a pena a gente ter essa conversa tá ligado? é o cara fala isso o cara fala que a Globo é quem paga os caras é isso aí é isso aí muito obrigado pelo exemplo Gustavo nesse caso clássico o Pedro Cardoso começa mano a comer a mente do cara e falar mano não porque a indústria da fofoca porque vocês expõem não interessa se a pessoa sai e ele tá certo de falar isso como artista falando pra um cara que participa ele faz parte de uma agência que de uma editora né que tinha uma revista de fofoca ou várias revistas de fofoca e aí o cara fala só que é o seguinte meu amigo é eu entendo você aí falar isso né mas o principal cliente que a gente tem são as organizações Globo acabou o programa porque pra onde o debate aí basicamente o debate ia ser opa isso é verdade? não então pera se isso é verdade eu também acho que o Pedro Cardoso já sabia se isso é verdade cara então a gente precisa atacar a indústria a gente precisa modificar a forma da indústria de se organizar quem é a indústria? é a Globo que financia a indústria da fofoca pegou? então pera lá pra operar a indústria da fofoca precisa de dinheiro quem dá dinheiro? um dos principais é a Globo qual é a melhor forma de a gente quebrar essa lógica? é fechando a agência de fofoca? pergunta mesmo porque pra mim não você fecha uma abre duas você fecha duas abre cinco você fecha cinco abre vinte e cinco você vai ficar nessa onda a vida inteira ah não tem mais revista mas tem rede social saca? então assim a parada vai continuar a lógica vai continuar vai vender muita revista vai vender pra caralho ah mas vai triturar um ser humano vai destruir com uma galá foda-se vai vender pra caralho gente gerando emprego ainda tem essa coisa do gerando emprego tem gente que faz merda pra ficar famoso sendo cancelado sim depois muda o paradigma e o povo esquece e continua famoso perfeito outro exemplo muitas vezes o alvo da fofoca financiada pela Globo é um artista da própria Globo vítima de paparazzi né nossa e esse o Pedro Cardoso na CNN é uma maravilha viu pra quem gostou pra quem achou legal pra quem curtiu pra quem enfim se enraiveceu também comigo aqui gente tem algumas formas que vocês podem fazer pra ajudar o nosso trabalho nosso trabalho aqui é nadar contra a corrente é dar morro em ponta de faca a todo momento então eu peço muito de verdade a ajuda de todos vocês que puderem ajude a Rádio Guerrilha vocês podem ajudar dando sub vocês podem ajudar via pix vocês podem ajudar via apoia-se exclamação apoia a galera mandou ajuda bastante a gente pô Gui eu não tenho grana mas eu quero ajudar de alguma forma compartilha a live se você quiser tiver interesse a gente precisa de moderador precisa de gente pra ajudar as playlists pra fazer as playlists andarem lá no discord da Rádio Guerrilha é uma forma de você ajudar também ajuda a gente esse é um trampo que não tem apoio da indústria nenhum 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 a indústria não gosta de nós então nós tá sozinho aqui ajuda a nós please tá e muito obrigado de novo pelas palavras Vinícius muito obrigado de novo obrigado de novo obrigado mesmo pelas palavras obrigado Bruno que bom que vocês gostaram te conheci pelo Ian Neves grande Ian queridíssimo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri